Olá a todos, me chamo Emily Souza e sou a Miss Paraná CNB 2021. O nome do meu projeto é Inspirando Cura, e ele consiste em um canal de propagação de informação e positividade sobre o câncer. Nele, conto minha história de superação e a história de outros pacientes que já venceram essa batalha tão árdua. E também, de maneira direta, relatos de médicos e especialistas na área da oncologia sobre o quanto ser otimista e pensar no sucesso do tratamento impactam positivamente na vida do paciente. Por mais simples que pareça, é de extrema importância ter na palma da mão relatos que lembrem a quem tem câncer de que a cura é só uma questão de tempo. E a positividade é parte imprescindível desse processo. As ciências da nossa época concordam com a visão de que o pensamento age no indivíduo. Aliás, o cérebro é um órgão que se transforma e é capaz de agir no corpo físico, melhorando doenças. Essa informação é de Heloísa Pires, escritora, oradora e palestrante mundialmente conhecida por espalhar a importância do pensamento positivo na vida do homem. E todos esses pensamentos e atitudes nada têm a ver com ser devolto a uma religião, mas sim com ter fé. E a fé faz parte de todos nós. É a confiança em nós mesmos e a força que vem de dentro. Fé e raciocínio lógico compõem o psiquismo do indivíduo. Juntos, eles são capazes de levar todo o corpo em direção à vontade de ser melhor. De corrigir pensamentos depressivos, de agir inadequadamente e também de se curar. Mesmo sendo um projeto inicial, tem muito potencial de crescimento e grande importância na vida de quem precisa. Eu mesma, quando precisei, a primeira coisa que busquei foi alguém que me desse uma luz e esperança de que a cura seria possível e que estava a alguns pensamentos positivos de distância. Espero, como inspirando cura, levar a quem quer que precise fé, confiança e muita, mas muita esperança. Com bons relatos de Vitória, de que mais cedo ou mais tarde, tudo vai ficar bem.